Deixe essa menina, deixe essa mulher, hoje a noite é delas, elas fazem o que quiser. Respeita todas as mulheres, brava, feminista, me representa, mulher negra, MC Carol de Niterói. E ela é a pessoa, o bote é pesadão, quem souber, vem com nós, o bote é pesadão, essa é o que eu fiz pra ela, paparapista, é bimbalizando e que lesão fazendo, lula, lula, ela é na pista, lula da favela. O bote é pesadão, a bala é de você, bote é na pista, todo dia a dificuldade, minha vida não espera, ela é na pista. O dia ele te deu papo, mas você não entendeu, é bimbalizando e que parado vai me, fudeu, 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 bote é na pista, lula é pra você. O dia ele te deu papo, mas você não entendeu, fudeu, 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 fudeu. O dia ele te deu papo, mas você não entendeu, fudeu, 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 fudeu. O dia ele te deu papo, mas você não entendeu, é bimbalizando e que parado vai me, fudeu, 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 fudeu. O dia ele te deu papo, mas você não entendeu, é bimbalizando e que parado vai me, fudeu, 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 fudeu. Aplausos